Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Qual é a placa pista irregular? Temos a letra A, a placa letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D. Vejam aqui que a pergunta é qual é a placa pista irregular? A alternativa correta é a letra D. E esta aqui é a pista irregular. Esta aqui é uma placa de advertência. Vejam que tem ondulações na pista. Então, pista irregular, alternativa letra D. Questão 2. Qual é a placa saliência ou lombada? Temos a placa letra A, temos a placa letra B, a placa letra C e a placa letra D. Vejam a questão saliência ou lombada. E a alternativa correta é a letra letra A. Aqui temos a placa saliência ou lombada. Veja que forma uma lombada. Lombada é mais popular, mas também pode ser o nome saliência. Questão 3. As características de um veículo podem ser modificadas quando? Letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Letra B. O veículo tiver certificado de registro e licenciamento em ordem. Letra C. O proprietário cansar da cor do modelo. Letra D. Sofrer um acidente grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Dica. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. O veículo tiver o certificado de registro e licenciamento em ordem. Qualquer alteração nas características originais do veículo deve ser comunicada e aprovada pelo Departamento Estadual de Trânsito. Que é o DETRAN. Além disso, algumas modificações exigem certificado de segurança veicular. O CSV. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Fundo cinza e dístico preto. Letra B. Fundo amarelo e dístico preto. Letra C. Fundo preto e dístico branco. Letra D. Verde e amarela da bandeira nacional. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Verde e amarela da bandeira nacional. Vamos ao artigo 115 do CTB, parágrafo 2º, que diz. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República. Veja aqui, pessoal. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e do Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores. Então, continuando aqui, pessoal. Também dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Esses aqui, pessoal. Esses aqui, que estão no artigo 115, terão a placa com as cores verde e amarela da bandeira nacional. Vamos à próxima questão. Questão 5. O que fazer ao se aproximar de um cruzamento? Letra A. Acelere para atravessar o cruzamento antes que os outros veículos cheguem. Letra B. Reduza a velocidade e pare, se necessário. Letra C. Pare-se no cruzamento, mesmo que os outros veículos estejam parados. Letra D. Todas as anteriores. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Reduza a velocidade e pare, se necessário. No CTB, artigo 44, está escrito. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa ter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito de preferência, de forma que possa deter, deter, pessoal, parar o veículo, no caso. Veja que aqui está falando. O que se deve fazer ao aproximar-se de um cruzamento? Então, a resposta correta é a letra B. Reduzir, no caso, a velocidade e parar, se necessário. Veja aqui que, de acordo com o CTB, no artigo 44, a resposta correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 6. Ao conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, denominamos, letra A, Sistema Nacional de Trânsito, letra B, CONTRAN, letra C, CENTRAN, letra D, JARI. E, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra A, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos aqui, uma dica. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, denominamos, de Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 7. A fixação, mediante normas e procedimentos, da padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito, é um dos objetivos básicos do... Letra A, CONTRAN, letra B, Sistema Nacional de Trânsito, letra C, CENTRAN, letra D, DENATRAN. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra B, Sistema Nacional de Trânsito. Aqui, pessoal, já é a dica anterior. Aqui fala a fixação, mediante normas e procedimentos, da padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Então, é um dos objetivos básicos do... Veja que fala objetivos. Então, é um dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Letra A, CONTRAN, letra B, Polícia Rodoviária Federal, letra C, CONTRADIF, letra D, Nenhuma das Alternativas. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, Nenhuma das Alternativas. Cuidado, pessoal, aqui na pegadinha, aqui está falando NÃO SE ENQUADRAM. Essas aqui, todas elas, se enquadram. Então, cuidado, na negação, NÃO, NUNCA, JAMAIS. Então, vamos à próxima questão. Questão 9. A designação do Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito cabe ao... Letra A, Sistema dos Transportes. Letra B, Presidente do CONTRAN, letra C, Presidente da República, letra D, ao Presidente da Câmara dos Deputados. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra C, Presidente da República. Aqui na bica, fala o Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, a qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máxima executivo de trânsito da União. Então, a alternativa correta é a letra C, Presidente da República. Veja aqui, o Presidente da República. Vamos à próxima questão. Questão 10. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, Política Nacional e Trânsito. Veja que fala dentre as várias competências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Destaca-se o estabelecimento de normas regulamentares referidas ao Código, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que fala aqui sobre o Código de Trânsito Brasileiro são as Política Nacional de Trânsito. Questão 11. A desobediência ao sinal vermelho ou à parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com letra A, multa e remoção do veículo, letra B, multa apenas, letra C, multa e apreensão da CNH, letra D, multa e apreensão do veículo. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra? B, multa apenas. Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas, que geralmente a palavra apenas leva ao erro. Mas, nem sempre, pessoal, esta é a alternativa correta. É somente a multa, no caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima, é sete pontos na carteira, que será punida com somente a multa. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir, ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele, letra A, receberá a CNH, a multa correspondente à infração. Letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Letra C, será submetido ao curso de reciclagem. Letra D, manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra? B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado, fala aqui de um candidato à obtenção da CNH, a carteira nacional de habilitação. Ele foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir, chama-se a PPD, permissão para dirigir. Mas veja que no final do ano, tendo cometido uma infração aí, tendo cometido uma infração de natureza grave, Então, ele terá de reiniciar todo o processo de habilitação, não somente de natureza grave, é a grave e a gravíssima. Uma das duas, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio, que é a calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres, é infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada? Letra A, leve. Letra B, grave. Letra C, gravíssima. Letra D, média. Olha, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, grave. Pessoal, uma dica. Estude as infrações graves. Estude também as médias e as leves. E as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, Se houver um risco de acidente de trânsito, no caso, com morte, risco de morte, então já vamos na gravíssima, que geralmente 90% é a gravíssima. Mas aqui, no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B, grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa no CTB, no artigo 181 do inciso VI. Letra A, recolhimento do CRLV. Letra B, retenção do veículo. Letra C, remoção do veículo. Letra de recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Esse terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal. Sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B, bebe um guaraná e sai em seguida. Letra C, toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão. Vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. É considerado infração gravíssima, penalidade com multa, apreensão e remoção do veículo. Letra A, fazer ultrapassagem em local proibido. Letra B, posticar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Letra C, transitar em marcha ré, em locais não permitidos ou em percurso com mais de 50 metros. Letra D, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, fazer ultrapassagem. Ultrapassagem em local proibido. Então, é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa, apreensão e remoção do veículo. Aqui, vamos à dica. Ultrapassagem em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros. É uma manobra perigosa com risco de acidentes. É uma infração de natureza gravíssima com sete pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, média. Vamos à dica. No artigo 226 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média e a penalidade multa. Veja aqui, pessoal, na letra D, média. Vamos à próxima questão. Questão 18. É permitido a todo condutor de veículo. Letra A, circular pela contramão de direção quando não existir local para retorno. Letra B, transitar em qualquer situação com apenas uma das mãos no volante. Letra C, transitar com o veículo falando ao telefone celular. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente. Quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Letra D, nesta situação aqui da letra D, é permitido a todo condutor de veículo. Vamos à dica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, em seu artigo 252, no inciso 5º, é proibido dirigir apenas com uma mão. Então, exceto quando ao motorista fizer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios. Nesses casos aqui, pessoal, pode-se dirigir com apenas uma mão. Então, vamos à próxima questão. Questão 19. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via, recomenda-se, letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Letra B, utilizar o passeio e redobrar a atenção. Letra C, transitar pelo centro da via. Letra D, transitar em sentido contrário dos demais usuários da via. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Aqui uma dica, o lado direito, na maioria dos casos, é mais seguro para os ciclistas, já que na pista da esquerda, os veículos geralmente circulam com maior velocidade. Veja, então, pessoal, estamos falando aqui quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via. Aí, neste caso, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual das afirmativas abaixo está errada? Letra A, ultrapassar pela esquerda sempre em locais permitidos. Letra B, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Letra C, a ultrapassagem em pontos e em via de pista única e conduz que o sentido de circulação é permitida. Letra D, ultrapassar pela direita somente quando o veículo que estiver à frente sinalizar que vai entrar à esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, ultrapassar em pontos e em vias de pista única e conduz que o sentido de circulação é permitida. Isso aqui, pessoal, está errado. Veja aqui, ó. Qual das afirmativas abaixo está errada? Então, vamos marcar a errada. Vamos à dica. No artigo 32 do CTB diz. O condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação, de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e em viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Questão 21. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo sem antes. Letra A. Sinalizar sua intenção. Letra B. Fechar os vidros. Letra C. Se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Vamos marcar a letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E uma dica no CTB, no artigo 49. Diz o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 22. E a alternativa correta é a letra C. Letra B. Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Isso aqui é em caso de acidentes. A obrigação de todos os condutores. Aqui, pessoal, uma dica. Prestar auxílio desde que, ao fazê-lo, o indivíduo não corra risco pessoal. A recomendação é sempre aguardar o socorrista para realizar o trabalho. Pois mesmo que o intuito seja ajudar a vítima, pode piorar o caso ou colocar sua vida em risco, dependendo do tipo de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 23. O estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que... Letra A. O cansaço e o sono pode ser evitado se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Letra B. O cansaço e o sono pode ser evitados se o condutor ingerir bebida energética. Letra C. Estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra D. É melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C. Estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Esta é a alternativa correta. Questão 24. Para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se... Letra A. Evitar frear sobre poças d'água. Letra B. Reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C. Aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. Letra D. Frear com antecedência e acelerar sobre poças d'água. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... B. Reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. Aquaplanagem, pessoal, é... Também aparece sempre em provas também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva. A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Questão 25. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? Letra A. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B. Piscar os faróis e buzinar. Letra C. Aguardar que conclua a travessia. Letra D. Buzinar alertando-os. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Aguardar que conclua a travessia. Então, esta é a atitude correta do condutor defensivo. Ele deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Ele tem que aguardar que conclua a travessia. Questão 26. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingerir a bebida alcoólica, é letra A. Ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B. Tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C. Lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Letra D. Não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Não dirigir em hipótese alguma. Então, esta é a alternativa correta. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingira bebida alcoólica. É não dirigir em hipótese alguma. Questão 27. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de letra A. Freio. Letra B. Setas indicadoras de direção. Letra C. Lanterna de posição. Letra D. Ré. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. B. Setas indicadoras de direção. Essa aí, pessoal. As setas indicadoras de direção. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então pode gerar risco de colisão. Questão 28. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de, letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B. Letra B. Apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C. Acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. Letra D. Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desviar a visão para uma referência. Na faixa à direita da pista. Questão 29. Assumir um comportamento seguro significa, letra A, olhar e ser olhado. Letra B. Pensar e agir. Letra C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Letra D. Olhar e sinalizar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. Questão 30. Em direção defensiva, o elemento básico, decisão, depende, letra A somente das condições do veículo e da via, letra B, somente do tempo de experiência do condutor, letra C, da habilidade e da experiência do condutor, letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Essa é a alternativa correta, referente a direção, da direção defensiva é o elemento básico da decisão. Vai depender da habilidade, do tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Geralmente é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Olá pessoal, veja-se no canal simulado Detran Online, ative o sininho de notificação, bons estudos e fique todos com Deus. Questão de número 1. Qual é a placa curva acentuada à esquerda? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. letra A, curva acentuada à esquerda. Acentuada, porque ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. E à esquerda, porque ela está à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 2. Qual é a placa? Pista sinuosa à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Sinuosa, porque forma várias curvas. Chama-se pista sinuosa. À direita, porque a primeira curva aqui é à direita. Ligue-se nisso aqui, pessoal. Na primeira curva. A primeira curva é à direita. Questão 3. Qual é a placa? Curva acentuada em S. À esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Curva acentuada, porque forma um ângulo de 90 graus. À esquerda, porque está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 4. Qual é a placa? Cruzamento de vias. Vejam as placas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. C. Marca a letra C. Cruzamento de vias. Veja que esta placa forma um cruzamento. Ela tem uma forma de cruz. De cruzamento. Aqui o nome já fala cruz. Vamos à próxima questão. Questão 5. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo, sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D. Dá prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. É dever de todo condutor de veículo. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Veja aqui, pessoal. A nota que diz no CTB, no artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Para a operação de retorno. Então, pessoal, o dever de todo condutor de veículo é parar nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 6. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículo na via, em sentido contrário. Letra D. Sempre proibida. Vejam a questão. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Aqui no CTP, artigo 186 diz... Transitar pela contramão de direção em... Primeiro, vias com duplo sentido de circulação. Aqui, vias de mão dupla, no caso sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Caso contrário, pessoal, tem essa exceção. Caso contrário, não pode ultrapassar. Mas tem essa exceção aqui. Então, caso contrário, é uma infração grave. Penalidade multa. Então, resumindo, é possível sim. Quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A. Aumentar a velocidade. Letra B. Olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C. Respeitar a preferência. Letra D. Diminuir a velocidade e buzinar. Veja uma questão. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. A alternativa correta é a letra C. Respeitar a preferência. Aqui temos uma dica. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo C, proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, o que vem pela direita do condutor é que tem a preferência. Então, para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco de muita gravidade e tem como um dos sinais a pele fria. Letra A, estado de choque. Letra B, parada respiratória. Letra C, parada cardíaca. Letra D, parada cerebral. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, estado de choque. Aqui temos uma dica. O choque é causado por uma alteração na forma como o sangue circula na corrente sanguínea. Isso pode acontecer por diferentes causas, como perda sanguínea, que faz com que o volume de sangue no corpo diminua. Vasos sanguíneos muito dilatados, que não conseguem fazer com que o sangue circule. E coração, que não consegue bombear o sangue de forma correta. Questão 8. As inspeções periódicas e emissões de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam. Letra A, contribuir para a segurança dos veículos. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Letra C, diminuir o desgaste do motor. Letra D, diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Aqui uma dica. A inspeção ambiental veicular é uma forma eficaz de controlar a emissão de gases poluentes liberados pelos escapamentos dos veículos. Questão 9. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo... Letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso, atento e rápido. Letra C, cuidadoso e rápido. Letra D, decidido e agressivo. Então, vejam a questão. Então, o condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada. Sendo a alternativa correta é a letra... Letra A, cuidadoso e atento. Aqui vamos a uma dica. O condutor deve adotar uma postura de atenção difusa. Ou seja, precisa estar atento a tudo que acontece em sua volta, até para que ele não seja pego de surpresa. Daí a importância de se estar sempre alerta aos retrovisores, à pista, bem como aos outros veículos. Próximos. Sempre antecipando situações de risco. Então, pessoal, aqui no caso, ele deve ter a percepção, o condutor, e respeito às expectativas das pessoas. Ele deve adotar uma postura adequada. Então, a alternativa correta é cuidadoso e atento. Aqui, pessoal, na letra B, muita gente pode cair aqui nessa pegadinha, mas não pode ser rápido. Aqui tem rápido. O erro está aqui. Então, essa alternativa B está errada. Aqui também aceita em rápido, não pode ser rápido, nem tampouco pode ser agressivo. Tem que ser cuidadoso e atento. Questão 10. Vejam a questão. Então, considera-se trânsito. A utilização das vias POU. E a alternativa correta é a letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Veja, pessoal, que a letra B fala pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Veja, pessoal, essa palavrazinha aqui, conduzidos ou não. Aqui fala também no CTB, conduzidos ou não. Cuidado aí, pessoal, quando for marcar, não marcar a letra A, porque aqui fala veículos, pessoas e animais isolados ou em grupos. Faltou aqui, o comprimento aqui de conduzidos ou não, que é a alternativa correta. Letra B. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com Letra A, multa e remoção do veículo Letra B, multa apenas Letra C, multa e apreensão da CNH Letra D, multa e apreensão do veículo Vejam a questão Que a alternativa correta é a letra B, multa apenas Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas Que geralmente a palavra apenas leva ao erro Mas nem sempre, pessoal, esta é a alternativa correta É somente a multa No caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória É uma infração gravíssima, é sete pontos na carteira Que será punida com somente a multa Questão 12 Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave Ele Letra A Receberá a CNH A multa correspondente à infração Letra B Terá de reiniciar todo o processo de habilitação Letra C Será submetido ao curso de reciclagem Letra D Manterá a permissão para dirigir por mais um ano Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Terá de reiniciar todo o processo de habilitação Isso aqui, pessoal, cuidado Fala aqui de um candidato à obtenção da CNH A carteira nacional de habilitação Ele foi aprovado Nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir Chama-se a PPD Permissão para dirigir Mas veja que no final do ano, tendo cometido uma infração Tendo cometido uma infração de natureza grave Então, ele terá de reiniciar todo o processo de habilitação De habilitação, perdão Não somente de natureza grave É a grave e a gravíssima Uma das duas Ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação Questão 13 Estacionar o veículo no passeio Que é a calçada Ou sobre a faixa destinada a pedestres É infração de trânsito com penalidade de multa E é considerada letra leve Letra B grave Letra C gravíssima Letra D média Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B grave Pessoal, uma dica Estude as infrações graves Estude Também as médias e as leves E as gravíssimas Uma dica nas gravíssimas, pessoal Sempre que Tiver uma questão Falando sobre Uma infração Se houver Um risco de Acidente de trânsito No caso Com Morte Risco de morte Então Já vamos na gravíssima Que geralmente 90% É a gravíssima Mas aqui No caso aqui Não está Tendo risco de morte Aqui No caso aqui A letra B Grave Vamos à próxima questão Questão 14 Quando o motorista Estacionar junto De hidrantes De incêndio Devidamente Identificados Terá como medida Administrativa No CTB No artigo 181 Do inciso VI Letra A Recolhimento Do CRLV Letra B Retenção Do veículo Letra C Remoção Do veículo Letra D Recolhimento Da CNH Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Remoção Do veículo Isso quando o motorista Estacionar junto A hidrantes De incêndio Devidamente Identificado Ele terá uma medida Administrativa Uma dica aqui pessoal Sempre Medida Administrativa Lembre-se disso Começa com a letra R Veja aqui Remoção Do veículo É uma medida Administrativa Questão 15 É madrugada E fim de festa Na casa De um amigo Além de estar Com sono Você ingeriu Bebida alcoólica Mas tem um compromisso Logo cedo Nessa situação Você Letra A Lava o rosto E toma um café Forte Para poder Dirigir Letra B Bebe um Guaraná E sai em seguida Letra C Toma um banho frio E sai dirigindo Letra D Deixa o veículo E volta de carona Ou de táxi Vejam a questão Vejam a alternativa E a alternativa Correta é a letra Letra D Deixa o veículo E volta de carona Ou de táxi Questão 16 É considerado Infração gravíssima Penalidade comulta A apreensão E remoção Do veículo Letra A Fazer ultrapassagem Em local proibido Letra B Fortificar ou adulterar Documento de habilitação E de identificação Do veículo Letra C Transitar em marcha ré Em locais não permitidos Ou em percurso Com mais de 50 metros Letra D Transitar ao lado De outro veículo Interrompendo Ou perturbando o trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Fazer ultrapassagem Em local proibido Então é considerado Infração gravíssima E tem como penalidade Multa A apreensão E remoção Do veículo Aqui vamos a dica Ultrapassar em local proibido É uma das infrações Mais cometidas Pelos condutores brasileiros É uma manobra perigosa Com risco de acidentes É uma infração De natureza gravíssima Com sete pontos Na CNH Vamos à próxima questão Questão 17 Deixar de retirar Todo e qualquer objeto Que tenha sido utilizado Para sinalização temporária Da via É uma infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Média Vamos à dica No artigo 226 do CTB Que é do Código de Trânsito Brasileiro Deixar de retirar Deixar de retirar Todo e qualquer objeto Que tenha sido utilizado Para sinalização temporária Da via É uma infração Média E a penalidade Múlva Veja aqui pessoal Na letra D Média Vamos à próxima questão Questão 18 É permitido A todo condutor de veículo Letra A Circular pela contramão De direção Quando não existir Local para retorno Letra B Transitar em qualquer situação Com apenas Uma das mãos No volante Letra C Transitar com o veículo Falando ao telefone celular Letra D Dirigir usando apenas Uma das mãos Somente Quando fizer gesto Regulamentar de braço Ou mudar A marcha de câmbio Vejam A questão Alternativa Correta É a letra Letra D Dirigir usando apenas Uma das mãos Somente Quando fizer gesto Regulamentar de braço Ou mudar A marcha de câmbio Nesta situação aqui Da letra D É permitido A todo condutor De veículo Vamos à dica Segundo o Código De Trânsito Brasileiro O CTB Em seu artigo 252 No inciso Quinto É proibido dirigir Apenas com uma mão Exceto quando Ao motorista Fizer sinais Regulamentares de braço Mudar a marcha Do veículo Ou acionar Equipamentos E acessórios Neste caso aqui Pessoal Pode-se Dirigir Com apenas Uma mão Vamos à próxima Questão Questão 19 Quando o ciclista For passar Por um veículo Estacionado A direita da via Recomenda-se Letra A Utilizar A faixa Da direita Mantendo Uma distância Compatível Redobrando A atenção Letra B Utilizar O passeio Redobrar A atenção Letra C Transitar Pelo centro Pelo centro Da via Letra D Transitar Em sentido Contrário Dos demais Usuários Da via Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Utilizar A faixa Da direita Mantendo Uma distância Compatível Redobrando A atenção Aqui uma dica O lado direito Na maioria dos casos É mais seguro Para os ciclistas Já que Na pista Da esquerda Os veículos Geralmente Circulam Com maior Velocidade Então pessoal Estamos falando Aqui Quando o ciclista For passear For passar Então Passar Por um veículo Estacionado A direita Da via Aí neste caso Recomenda-se Utilizar A faixa Da direita Mantendo Uma distância Compatível Redobrando A atenção Vamos A próxima Questão Questão 20 Qual das afirmativas Abaixo Está errada Letra A Ultrapassar Pela esquerda Sempre em locais Permitidos Letra B Os veículos De maior porte São responsáveis Pela segurança Dos veículos Menores Letra C A ultrapassagem Pontes E em via De pista Única E com duplo sentido De circulação É permitida Letra D Ultrapassar Pela direita Somente Quando o veículo Que estiver A frente Sinalizar Que vai entrar A esquerda Vejam a questão E a alternativa Correta Correta É a letra Letra C Ultrapassar Em pontes E em vias De pista Única E com duplo sentido De circulação É permitida Isso aqui pessoal Está errado Veja aqui Qual das afirmativas Abaixo Está errada Então vamos marcar A errada Vamos a dica No artigo 32 Do CTB Diz O condutor Não poderá Ultrapassar Veículos Em via Com duplo sentido De circulação De direção E pista única Nos trechos Em curvas E em Aclives Sem visibilidade Suficiente Nas passagens De nível Nas pontes E em viadutos E nas travesias De pedestres Exceto Quando houver sinalização Permitindo A ultrapassagem Questão 21 Qual é a placa Circulação Exclusiva De bicicletas Vejam As placas Marque Uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Circulação Exclusiva De bicicletas É esta placa Aqui Veja que ela não tem Proibição Questão 22 Qual é a placa Ciclista Transite A esquerda Vejam as placas Marque Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra C Marque a letra C Ciclista Transite A esquerda Veja que O ciclista Está transitando Do lado esquerdo Do lado esquerdo Veja que tem uma setazinha aqui do lado direito E ele está A esquerda Questão 23 Qual é a placa Ciclista Transite A direita Vejam as placas Marque 1 E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Esta placa É a placa Ciclista Transite A direita Questão 24 Questão 24 Qual é a placa Ciclista A esquerda Pedestres A direita Vejam as placas Marque uma das alternativas A alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Veja que a placa Agora O ciclista Está A esquerda E o pedestre Está A direita Vamos à próxima questão Questão 25 Qual é a placa Pedestres A esquerda Ciclista A direita Vejam as placas Marque uma das alternativas A alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Pedestre A esquerda Veja que está A esquerda Então Pedestre A esquerda Ciclistas A direita Veja que O ciclista Está à direita Do pedestre Questão 26 Qual é a placa Proibido Trânsito de motocicletas Motonetas E ciclomotores Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Veja que tem Uma proibição Então É proibido O trânsito De Motocicletas Veja que tem Uma motocicleta Pode ser Também Uma motoneta Também E ciclomotores Representa Essas três Classes Aqui Vamos A próxima Questão Questão 27 Qual é a placa Proibido Proibido Trânsito De ônibus Vejam as placas Marque uma das Alternativas Alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Aqui é Proibido Trânsito De ônibus Vamos Vamos lá Próxima Questão Questão 28 Qual é a placa Circulação Exclusiva De Caminhão Vejam as placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Esta placa É a placa Circulação Exclusiva De caminhão Exclusiva Porque não tem A faixa De proibição Quando não tem Aquela Essa faixa De proibição Se chama Exclusiva Vamos A próxima Questão Questão 29 Qual é a placa Trânsito Proibido A carros De mão Vejam as placas Marque uma Das Alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra B Marque a letra B Esta é a placa Proibido Trânsito Proibido A carros De mão Vamos A próxima Questão Questão 30 Qual é a placa Sentido De circulação Na rotatória Vejam as placas Marque uma Das Alternativas A alternativa Correta É a letra B Marque a letra B Esta é a placa Sentido De circulação Na rotatória Veja que está Fazendo aqui Uma rotatória Girando As setas Estão girando Então Sentido De circulação Na rotatória Olá pessoal Leva-se no canal Simulado Detran Online Ative o sininho De notificação Bons estudos E fique todos Com Deus